A gente mostrou o vivo aqui no Balanço Geral. Essa senhora, essa idosa, completamente indefesa, não ia ter a mínima chance de reação contra o bandido, estava numa cadeira de rodas, ela foi morta de uma forma brutal por esse criminoso que tinha acabado de sair do fórum. É o que diz a polícia. E adivinha? Lá embaixo? Lá embaixo. Tornozeleira eletrônica no pé. Infelizmente, é mais um caso de uma série de crimes bárbaros que deixa a pergunta, afinal, quem realmente está livre? O bandido com a tornozeleira eletrônica? Será que ele tem essa sensação de liberdade maior do que a gente? Aqui que não cometeu nenhum tipo de crime? Parece que sim. Balanço. Salete Alencar, de 72 anos, morava sozinha nessa casa e foi estrangulada com uma blusa. Segundo a polícia civil, o suspeito é esse homem. Ele foi identificado porque o monitoramento da tornozeleira eletrônica mostrou que ele estava dentro da casa no momento em que ela foi assassinada. E o que é mais crítico nessa história? A casa fica exatamente na frente do fórum de execuções penais de onde ele saiu horas antes de cometer o crime. Ela é uma senhora que residia sozinha, 72 anos de idade. Um cuidador morava aos fundos da casa dela, numa kitnet aos fundos da casa dela. Não tinha desavença com ninguém, não tinha inimigos, morava sozinha. Então, a princípio, tratou-se de um latrocínio mesmo. As pessoas entraram nessa casa com o intuito de furtar objetos dela. Segundo informações, ela tinha joias escondidas. Então, a gente está apurando agora, assim que passar, que a papeloscopista passar, os papeloscopistas liberarem o local. A família vai entrar para ver se dá conta dessas joias, ou se essas joias foram furtadas. Mas a gente já sabe que televisão e celular foram dois objetos que foram furtados. E o suspeito, delegado, o que era monitorado eletronicamente aqui? Ele confessa o crime? Ele já foi interrogado? O que acontece com esse cidadão? Ele não foi interrogado. Vai ser interrogado pelo delegado da Central de Flagrantes. Ele nega a situação. Ele diz que ele não esteve no local, mas a tornozeleira dele aponta que ele esteve na casa por volta das 8 da manhã. Ele é o principal suspeito, então? Ele é o principal suspeito. Agora vai ser feito, claro, análise pericial, para ver se as digitais encontradas batem com as digitais do suspeito. Mas outros crimes também já foram cometidos por pessoas que utilizavam tornozeleira eletrônica. Você lembra dessas imagens? Em março desse ano, o comerciante Reginaldo Bergamasque foi executado em plena luz do dia no bairro Uberaba, em Curitiba. Ele chegava em casa no momento em que foi surpreendido com vários disparos de fuzil e também de pistola 9 milímetros. Um dos suspeitos do crime é o sargento Flávio Henrique Rodrigues da Silva. Isso mesmo, um sargento que também utilizava a tornozeleira eletrônica, pois participou da execução de um casal em 2017, no bairro Rebouças. Ele foi identificado porque o carro dele é o mesmo utilizado no crime do Uberaba. Isso ainda rompeu a tornozeleira eletrônica, que aliás, inclusive, a tornozeleira eletrônica veio da liberdade obtida em um outro homicídio ocorrido em 2017, aqui na Rua Chile, quando um casal foi executado com tiros de fuzil 556. E não para por aí. Esse homem perdeu a filha de maneira cruel. Em julho de 2017, Eliane de Lima Furga foi morta pelo próprio marido, Eluir Costa de Godói. Os dois tiveram um relacionamento de 12 anos. Eliane queria a separação, mas Eluir não aceitava. Eliane tinha 33 anos e era mãe de dois filhos, de 10 e 4 anos, que viram ela ser morta. Eluir a atacou com diversos golpes de faca. Eu ligava oito ou dez vezes para ela. Por causa que ele estava lá ameaçando e às vezes batendo. Nossa, sinto demais, né? Sinto para mim, isso aí eu não sei, isso aí eu deito, acordo, sempre pensando nela, para mim, não me conforma, porque não podia ter acontecido isso, né? Eluir também usava tornozeleira eletrônica. Em abril de 2017, três meses antes de matar a esposa, o homem recebeu o benefício de cumprir a pena em liberdade. Mas se não fosse o benefício, Eluir ficaria preso, pelo menos até fevereiro desse ano. E a filha do Schubert não teria morrido. Ele não escutava conselho nem dos pais, nem de mãe. Inclusive, ele batia neles, né? Tipo, de pessoa assim, pode fazer o que quiser, de agradar, pode ajudar, pode fazer o que quiser, né? Afinal, por que tantas pessoas são liberadas da prisão utilizando esse dispositivo, que não impede que elas voltem a cometer crimes? Para a associação dos delegados da Polícia Civil do Paraná, houve uma banalização no uso de tornozeleiras eletrônicas. É muito mais barato você comprar uma tornozeleira eletrônica ou construir uma vaga no presídio? É muito mais barato comprar tornozeleira. Então, como que o pessoal da CESP hoje no Paraná quer resolver o problema? Mete tornozeleira em tudo quanto é criminoso, sem critério nenhum, mete o cara para a rua.